A República Democrática do Congo está impondo medidas mais regidas contra o coronavírus, à medida que os casos aumentam. O governo disse que as restrições começarão na sexta-feira com toque de recolher das 21h às 5h. Um estudante sobreviveu e conseguiu escapar de sequestradores armados em Kankara, no noroeste da Nigéria, que fugiram com centenas de alunos. Ele relata a aprovação de sexta-feira, pela qual Boko Haram assumiu a responsabilidade. Tunisinos protestam por nova revolução no décimo aniversário dos eventos que desencadearam a Primavera Árabe. Manifestantes na cidade tunisina central exigiram uma nova revolução na quinta-feira.